Eu já sabia como é que ia ficar Pá não ficou mau porque tem a cena preto Estás a ver? Mas não sei mano Está meio que Eu não punha Mas disse isso logo ao número O cromado para mim é aquele escuro Ou é o cromado que eu tive no i8 Eu não curto mais nenhum cromado O resto é tudo um bocado bandeiroso demais Mas em termos de marketing é a melhor estratégia O pessoal todo vai falar sobre aquilo É fixe Percebo a cena do número Foi para o Algarve carro dourado Eu vou lá andar com ele Os carros a fazerem barulho E claro um carro dourado cromado chama boa atenção É interessante Diz-me-se marketing rapaz Marketing Esquece O sugar só como dinheiro Por acaso ultimamente tem sido assim Ultimamente tem sido um bocado assim Eu vou parar nos 150 Eu não vou queimar este budget todo E aí E aí